E aqui na minha cidade, que é uma cidade um pouquinho pequena Ainda hoje acontece a mesma coisa que acontecia quando eu morava aqui Eu lembro quando eu era criança, que eu morava aqui Eu tava sentado aqui de boa Ah, sentado, ah, vamos assistir Do nada eu escutava aquela buzina A buzina do cara que vendia algodão doce Eu não sei porquê, o que é que é algodão doce? Isso é do estanto criança E aqui não é nada mais, nada menos que uma teia de aranha doce, né? É um negócio assim, e a criança gosta Nossa, botei na boca, sumiu Uau, uau, faça de novo Criança fica seduzida e eu não era diferente Eu ficava muito seduzido pro algodão doce Eu era doido pro algodão doce Eu não sei como é na cidade de vocês Mas na minha aqui, em Bom Jesus do Piauí, era o seguinte O cara que vendia algodão O cara do algodão doce trocava um saquinho de algodão doce Por 3 litros de cachaça Por 3 litros vazios de cachaça Aí ele passava, aí ele passava e buzinava, né? Uau, nossa, que legal A gente tá me divertindo, ó, beça No meu joguinho, no meu celular Uau, nossa, vou passar de... Menino, mas eu saia a 350 por hora Pra catar todos os litros que tinha no quintal Pra trocar pro algodão doce Menino, mas eu voltava feliz com esse algodão doce Comendo E todo dia o algodão doce passava E todo dia eu pegava os litros que tinha Só que tinha dia Que não tinha litro Eu corria no quintal Eu acho que cachaça dos pés de manga Meu Deus Meu Deus, meu Deus Só tem dois litros aqui, meu Deus E agora? Oh, meu Deus E o ônibus? E o ônibus do algodão doce Ele passava todo dia Então todo dia tinha que ter litro Pra eu poder pegar o litro E trocar por algodão doce Eu ficava com medo de não ter litro Menino tinha dia que eu pedia a Deus Que meu pai virasse alcoólatra Só pra eu pegar o litro E tudinho que ele tomava E ir lá trocar por algodão doce Agora o pior foi o dia que eu escutei o cara chegando Eu corri no quintal E só achei dois litros Falei, meu Deus do céu Agora vamos pedir a Deus Que esse homem seja bom E me dê um algodão doce por dois litros Mas esse homem era ruim Igual a desgraça Eu falava, meu amor de Deus Só um algodão doce Eu te juro que da outra vez Eu te dou quatro Não, não, não Aqui só esse foi três litros Três litros E eu chorando, chorando Ele tinha uma filazinha Pra pegar o algodão doce Eu sei que eu vi um meninzinho Bem pequenininho Baixinho assim, lá no cantinho E ele com três litros na mão Quase não podia com um litro Eu ei, menino Quem te deu esses litros? A menininha Foi pai Aí eu olhei pra um lado Olhei pro outro Tinha ninguém olhando Tomei o litro do menino Nini, eu lembro que a gente levava a sério Esse negócio de algodão doce, viu? O dia tá fazendo o que fosse Tesoura Chave de fenda Machado Tesoura sem ponta Não tô conseguindo unir os vasos capilares Tão muito pequeno Alguém prepare o descrito da dor Que talvez possamos perdê-lo Agora vamos fazer a incisão mais preci... Pega o liso, negada! Agora o pior Era o seguinte Porque vocês sabem Que o algodão doce Tá ali dentro do saquinho Só que pro saquinho ficar redondinho Daquele jeito Vocês sabem que alguém Vocês sabem que alguém Eche ele de ar antes, né? E o cara que vende algodão doce Aqui perto de casa Ele era alcoólatra Como era cachaceiro Ele bebo ré com a boca Só a cachaça Sentiu os algodão doce, ó Passava na minha rua O menino tudo E trocava os litros Eu dava meia hora A gente olhava pros meninos Tava um caindo no meio filho O outro trabalhando no meio da rua O outro pedindo dinheiro à mãe É, mãe Só não por favor não Amo a humildade Ele não escovava os dentes Quando ele não bebia Ficava aquele bafo de merda Aí ele pegava o saquinho No algodão doce Botava o algodão doce Dentro e... E todo dia eu comia Aquele negócio Com o bafo de merda Todo dia Eu comia tanto Que eu me viciei Chegava um pé de casa Corria pra pegar os litros Eu chegava perto do homem Que vendia Ei, tem de quem? A gente tem essa aqui De limão verde Tem esse daqui rosa A gente tem esse daqui verde E tem esse daqui rosa Ela dizia assim Ei Tem de bosta Eu me viciei tanto Que se eu comprasse algodão doce Outra pessoa Eu levava lá na casa do cara Só pra soprar um pouquinho dentro Ah, é Mas era muito bom Aqui o tempo Estamos em junho Junho que tem as festas juninas Festa junina Festa junina Que é muito boa Por quê? Porque tem feriado E porque tem as bombinhas Pra nós estourar as bombinhas Duas coisas que criança gosta É comer coisa escondida De madrugada na geladeira E estourar a bombinha Dançar quadrilha Dançar quadrilha É muito bom Sabe por quê? Porque nas quadrilhas É que você encontra O seu primeiro amor Ah, mas não Meu primeiro amor Eu tive com 15 anos Quando eu namorei Não, não, não Seu primeiro amor Foi nas quadrilhas Foi assim Lembra aí Nas quadrilhas Cara, seu par Você de mão dada Que é uma pessoa E você já se imagina Seu futuro Porque você tá de barba Que você fez com carvão E aí você já se imagina Alguns anos à frente Com aquela pessoa Que você tá ali de mão dada Só Você tá apaixado Porque você tá dançando Com a menina Tá todo mundo dançando Animado assim, ó A música que tá tocando É essa aí, ó É o nosso primeiro amor E também é a nossa Primeira desilusão amorosa Porque geralmente O menino tem 7 anos O par dele A menina tem 15 Termina a escuadilha A gente olha Tá lá a menina Ficando com o outro menino Encostado numa moto 6G, 150 Nunca mais Nunca mais Vagabundo Me trocou O par, nem 2 horas Também não Não tinha essas Beleza Não Nunca fui novo Não É nóis É nóis Dançar quadrilha Dançar quadrilha Eu acho engraçado Porque tem umas cores Que a gente não entende, né Por exemplo Uma pessoa que nunca vai poder Dançar quadrilha na vida É aquele repórter animal O Richard Rasmussen O cara tá aqui, ó Dançando Olha a cobra Cadê, cadê Achei, tá aqui Essa cobra Essa cobra é a cobra Mais venenosa do mundo Se você encostar Ou o perigo de morte Olha só como ela Se desce pelos meus dedos E o pessoal do Discovery Channel Não pode Outra coisa que eu não entendi Com a dele É que o cara tava dançando E pensa que não ia falar assim Anarie O que molesta É anarie O que diabo é anarie Anarie parece o nome De menino de interior Joseph Plebson Presente Robert Plebson Presente Anarie 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 Gente, cadê Anarie Olha, professor Anarie Tá estourando bobinha Lá fora Ou então pode Ser nome de uma gaúcha Porque os gaúchos Tem um sobrenome Tudo É Pode ser uma menina Anarie Anarie Presente Leite quente Doi o dente Da gente Sempre que tem São João A gente sempre vai pro interior Vai pra casa De um parente no interior Tô queimando as fogueiras Tô falando Luiz Gonzaga Quem recebe a visita No interior Sempre é um cachorro Pode prestar atenção A casa sempre é afastada Assim da estrada Na hora que a gente Dobre da estrada Pra poder entrar Pro rumo da casa O cachorro corre Pra avisar Que chegou gente O cachorro é a campainha Do interior Não dá dois minutos Aparece um véio na porta Porque no interior Não tem aquelas portas Grandes e normal não É uma que é a janela E embaixo tem a porta Então eu sempre abro a janela E fica a porta embaixo Fechada Eles encostam assim E falam Ô rapaz Comunicação de véio Pode prestar atenção Um véio Quando ele encontra Outro véio no meio da rua Ele não diz Bom dia Como é que vai Não Eles falam as coisas Que só os véio entendem Pode prestar atenção Tem um véio vindo E tem um véio hino Eles passam um pelo outro E falam assim Ninguém tem nada Quando você vai chegando Pra cumprimentar seu parente Merda Menino Diabo Menino Estoura uma bomba É menino Toda hora tem uma bomba A gente perde a paciência Com essa bombinha Eu acho que as únicas pessoas Que ficam felizes Com essa bombinha É as pessoas dos comércios Que vendem as bombinhas E o foda aqui Não é só estourar Depois de cada estoura Vem um grito Pode prestar atenção Dormir e to brincando Nessa farra assim Aqui outra Aqui outra Bufou Isso aqui bufou Eu assisto muito filme Só que tem umas coisas em filme Que eu não consigo compreender Vai além da minha compreensão Por exemplo Por que as pessoas demoram A concluir o objetivo delas no filme O vilão do filme Sempre quer contar o plano Antes de acontecer Você achou que esse dia Nunca chegaria Não é mesmo Steven Sim Chegou Chegou a hora De fazer com o mundo Tudo aquilo Que eu sempre sonhei Eu irei destruir Esta terra Aí sempre tem um capanga Que questiona Mas mestre Se destruirmos a terra Onde iremos morar? Seu verme insolente Cale-se Aí enquanto ele está falando O plano dele Para destruir a terra A pessoa que está amarrada Consegue bolar um plano Ou chamar reforço E então Eu irei Você foi mais esperto Que eu desta vez Steven Mas não será assim Da próxima vez Outra coisa que eu queria saber Por que as pessoas em filme São tão dramáticas A bruxa está fazendo a porção Uma banana Um fio de cabelo Daquela que consumará Ela corta um tufo de cabelo Dessa grossura Uma gota de sangue Da terceira filha De um sétimo pai Pediu uma gota de sangue Uma gota de sangue Olha o que ela faz Olha o que ela faz Se rasga todinha Um corte do tamanho do mundo Era só uma gota de sangue Podia fazer igual A usada da diabetes Furava aqui Pronto Isso quando não faz assim Olha A porção é essa Mas precisa desse tanto de sangue Se é uma porção Ou é uma galinha moio-parto Outra coisa que eu não entendo Por que a vítima sempre corre O vilão sempre anda devagar Isso quando não está mancando E o vilão sempre aparece Na frente dele O cara correndo Não pense que não Vamos já ver isso O que foi que aconteceu Pegou o Uber Outra coisa que eu fico pensando No filme Ninguém sente fome Eu não vejo ninguém comendo O filme acontece Passa dia Passa noite Vira noite Vira dia Não vejo ninguém com fome Mas também ia ser foda né Não 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 me vale Não É igual filme dublado Eu não entendo O que é que os caras dublam Daquele jeito Eles acham que aqui A gente não xinga não é Hey Kevin O que acha de irmos Assustar os maricas do sexto ano Isso é realmente maravilhoso Aí tu tira da dublagem Deixa no inglês mesmo legendado Os caras tão assim O cara fala um quilo de palavrão inglês Aí tu volta a cena Pra ver como é dublado O cara Vá se danar Cara Ah tia porra Vá se danar Me respeita Que nasceu pra ser Vá se danar Nunca vai ser Vai tomar no cu É que a gente é agressivo Vou fazer o seguinte Daqui pra frente do vídeo Toda vez que eu for xingar Eu vou botar como se fosse dublado Em português Eu não consigo entender É igual filme musical Filme musical é a cor que eu odeio Eu acho que você sabe que você virou adulto Quando você não aguenta A parte da música No filme musical Você tá gostando do filme Começa a música Você faz isso aqui Você tá assistindo a cena Ei Steven O que acha de irmos ao refeitório Poderia ir agora mesmo Kevin Quando vamos ao refeitório Começou a parte da música Então fiquei mesmo aborrecido Aí a gente começa a botar defeito no filme Como é que esse cara sabe a letra Se ele não sabe nem a música Que o cara ia cantar Aí do nada já sabe É a letra Aí do nada levanta a mesa dos skatistas E eles começam a dançar Olha os skatistas dançando Nem conhece o cara do filme Tão dançando a música Que os cara tão cantando Carambolas Aí levanta o grupo dos nerds Aí eu sal de milde Macacos me mordam Fiquei mesmo aborrecido Agora os nerds sabem dançar Break Break Não sabe dançar nem capoeira Aí começa a guerra de comida Aí eu fico indignado Que o povo não se preocupa Guerra de comida Chega o diretor Sem um pingo de moral O diretor Parem com isso E entra na brincadeira As comidas voando Torta de amora Voar caixinho de suco Sanduíche de atum Coisa boa é comer Eu gosto muito de comer Sério Eu sou o legítimo Barriga no zóio Aquele menino que botava Comida no prato A mãe ficava de olho O Intso Tu não vai comer isso aí Eu não vou Eu tô com fome O Intso Tu não bota mais do que Tu aguenta O Intso Eu tô com fome Eu vou comer tudo isso aqui Lá vai eu Botava o prato Tamanho da Serra da Capivara E comendo Comendo Chegar na metade do prato Eu já tava me sentindo cheio E mãe aqui Você vai comer todinho Eu vou comer sim Eu tô com fome E eu comendo aqui Eu ia pro lado Esperando a mãe sair Cadê que mãe saia Bicho mãe fez eu comer Esse negócio Todinho Eu sou o que é tipo Pessoal que se eu tiver Andando de carro Eu tô a 200km da cidade Não tem uma vegetação Não tem uma alma viva No lugar Se meu carro quebrar A primeira coisa que eu penso Se eu tivesse pelo menos Uma marmitazinha aqui no carro Só pra comer Tem que comer Porque o mundo Conspira pra você não comer Sua mãe não quer que você coma Você vai prestar atenção Que quando a mãe Quer que você não coma As coisas Ela inventa Que não pode comer Você é criança Beleza Vai comer o manga Terminou de comer manga Ou vontade de tomar um leite Não Mamãe pelo amor de Deus Leite com manga não Meu filho Leite com manga faz mal Mamãe faz mal E ficar sem comer Não pode Leite com manga não pode Não pode Porque reza a lenda De quem bebe leite com manga Morre Isso é conversa Rapaz O cara cresce Chega nas lanchonetes Tem vitamina de manga com leite Eu nunca vi uma pessoa Que morreu de manga com leite Oh meu Deus O meu filho Oh mulher Tão novinho Bichinho Tão gente boa Oh coisa ruim Mulher Morreu de que Mulher Mulher Eu cheguei em casa Só vi umas cascas de manga Um copo com leite No chão Quebrado O tanto que eu avisei Mulher Não bebe leite com manga não Desgraça Mas também Mulher Tu cria vaca Embaixo dos pés de manga Como é que tu quer que o menino Influência Eu sou a favor que coma Comer bem Mas é comer bem mesmo Comer muito Mas não é comer normal Aquelas comidas de restaurante Que é um prato raso Branco Sem graça Tem que comer Naquele prato mesmo Fundo Que é esse prato fundo O que eu tenho rabo Daqueles pratos Vai raso Porque a gente bota a comida Aí quando vai acabando A comida A gente quer colocar O restante da comida O que sobrou Na colher E não sobe pra colher Porque o prato não tem borda Ele é liso Eu não quero comer em prato liso Eu quero comer em prato fundo Se eu quisesse comer em lugar liso Eu jogava a comida na mesa Comia com a mão Em cima da mesa Tem que comer em prato fundo Bom mesmo Comer na casa de vó O cara come na casa de vó Tem uns pratos de alumínio A coisa mais linda É os pratos da casa de vó O cara vai pra casa da vó Os pratos de alumínio Fundo Parece só bacia Desenhar duas rosas No fundo do prato As rosas tudo arranhadas De faca Sabe o que é isso aí? Fome O cara tá com fome Mete a faca É bom que já não come de madrugada Ajuda as pessoas Tá vendo? Ajuda na saúde Não come de madrugada Se comer de madrugada Acorda a cidade A gente não dá valor Quando você cresce Você não dá valor a comida Não é como criança Criança é o trem Que mais dá valor a comida No mundo Ele sente o cheiro De um pacote de biscoito A oitocentos quilômetros De distância Se a gente estiver chupando Um picolé E não der conta De chupar o picolé inteiro E jogar o picolé fora No outro dia Quando bater a fome A gente passa o dia inteiro Pensando no picolé Que a gente jogou fora Se a criança estiver comendo Alguma coisa E alguém estiver chegando Em vez dela dividir Ela come todinho Só pra não dar pra outra pessoa Tá aqui tomando refrigerante, né? Ah, é bom Por causa boa Eu quero ir daí, hein? É nada não Ele dá um pouquinho também, hein? Não tem mais não Ela tá acabando Amar isso aí tudo É pra não me dar Também quando eu tiver Ela não te dou também Tu também te sorri Quando eu tô comendo as coisas também Também Tu nunca não me dá também Também Só fica pedindo também Mas eu já cuspei aqui Como é que eu vou te dar? Hum, nós somos amigos Ó, tá Deus perdoa Pô, ô, bebê Quando eu tiver Bem aqui eu te dou, tá? Tá bom, tá bom É milimetricamente medido Olha, não tem um pouquinho Aí, passou Tu também nem me dá também Porra, engole também Engole Se reflete, engole É toda uma novela, cara Por causa de um pouquinho De negócio que o cara Meu amigo Churrascaria Eu adoro ir pra churrascaria Mas quando eu vou na churrascaria Geralmente, quando é aqueles buffet Eu prefiro o estrogonofe de frango Gosto muito de estrogonofe de frango Eu amo estrogonofe de frango Batata paia Eu chego no restaurante A primeira coisa que eu peço Depois da senha do wi-fi É o estrogonofe de frango E a senha do wi-fi Pra mim é o tempero da comida Opa, moço É, qual é a senha do wi-fi? Ô senhor A gente tá sem o wi-fi E eu sem fome Tchau E agora uma coisa que eu tenho ódio É quando eu tô sonhando Que eu vou comer E alguém me acorda O cara quer dormir de novo Pra voltar pro sonho E tentar comer as coisas Aí volta Não tem mais Porque a cabeça da gente é assim Ele vê que você quer Então, ah, tu quer comer, né? E depois não vai ter comida mais não Eu digo que eu tava sonhando Que eu ia comer Bicho, mas tinha uma mesa Um banquete Era uma coisa tão linda Quando eu fui comer Eu escutei Wintz, Wintz Ei, ei Wintz, Wintz, Wintz Eu tava comendo Eu comecei a subir Subir, flutuar Flutuar Acordei, ó Papai, Wintz Papai, escola Rapaz, pede pra deixar Pelo menos eu comer os negócios, cara Sempre que alguém me pergunta Wintz, qual é teu sonho? Eu queria o cara Que o meu sonho fosse Que aquelas comidas Que eu ia comendo Daqueles sonhos Que me acordaram Se tornasse realidade Isso seria um sonho Pra se tornar realidade Que eu ia comendo